Dato estelar, quarta-feira, dia 9 de março, 2022, Tatiaia, Rio de Janeiro, desmontando o acampamento, é que foi uma noite boa, meio picada, apanhei um pouco, tá fora de, pra treinar mais pra acampar, deixar as coisas na mão mais fácil, mas show de bola, valeu a experiência, agora nós vamos no parque de, parque do Tatiaia, Zona Leste vai levar a gente, Chegamos no parque nacional de Tatiaia, paga pra entrar com a moto e paga a pessoa também, bem-vindo ao primeiro parque nacional do Brasil, aqui a gente já tá dentro do parque, 33 reais pra entrar, Tá geladinho aqui, é uma delícia, bem conservado, né, ó, asfalto, pra subir, o Rogério falou que lá no finzinho é um pouco de terra, tranquilo, dá uma olhada, e subimos, né, nossa, olha o doutor Greg tirando uma foto, vai estar a pouco gelada a água, é, é, pra gelar, mas tá quente o dia, né, é, o dia tá quente, tá bem, tá, vou subir lá, Catrume, Cachoeira, Cachoeira da noiva, bom, subi pra ver o poço lá, o cara falou que tem muita cobra aqui, mas é bonito, bonito, bonito toda a vida, Tatiáia, Rio de Janeiro, e aí, e aí, É Charlinho, bora subir mudo Não pise, vamos subir na cachoeira Aqui é um poço, vamos subir mais um pouquinho Aqui é o melhor dos noivos, pateária Show, hein? Vem com o pai, com o pai tá on Sobe também Dá uma olhada Tem o reflexo do sol, né? Show Show de bola Tá fresquinho, né? Tá fresquinho, né? Cachoeira Itapurani Show de bola Nossa, o Adolfo chega aqui Olha o zero Dois da manhã Parando no mirante aqui, ó Olha a serra, como é que tá lá? Fechando o tempo, ó Que calor, né? Bonita serra Filma lá de cima Nossa, que show Ele tinha parada aqui outra vez 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 Olha, velho Olha, velho Uma represa ali embaixo, né? Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Do rio Até Barra Mansa E Barra Mansa A gente entra à direita Daí vamos descer por Cunha Notícias da hora do almoço, ó 275,1 km 8,17 litro 33,6 por litro Estamos em Barra Mansa Aqui na Dutra, ó Vamos pegar a rodovia Que rodovia vai pegar agora? Estropeiro Rodovia do Estropeiro Isso Super econômico Porque subimos a serra lá Só esse pedaço da Dutra aqui Que acelerou um pouco O resto foi tudo 50 km por hora lá atrás Subir a Itatiaia Reserva, tudo Show de bola Sentido Bananal Cordovia Bananal Angra dos Reis Bananal São Joabeiro Retoquer Bananal Olha aí, ó Será que era isso ou não? Estação Olha o trem lá Achar um lugar pra comer aqui Restaurante Bazar Vem pegar a máscara Vem pegar a máscara Vem pegar a máscara Vem aí? Uma e meia Olha aí Olha aí Se não comer ovinho Passa mal, Charlinho Bananal Bem-vindo Bem-vindo a Arapi Serrinha gostosa Asfalto lisinho Cheiro e curvo Ribanceira só Show de bola São José São José Do Barreiro As montanhas Coisa mais linda Notícias da tarde Notícias da tarde Estamos na Rota dos Tropeiros ainda Estrada dos Tropeiros, ó Mirante Da Revolução Constitucionalista SP 68 Rodovinha dos Tropeiros Areias Areias Quase Não é à toa que sobe e desce Sobe e desce, né? Município de Areias Um sol para cada um Um sol para cada um Louco Saindo da estrada dos Romeiros Dos Tropeiros Bonita estrada, né? Vamos entrar na Dutra de novo Sentir São Paulo agora Pegando para Cunha Passamos já Cunha Agora estão subindo aqui para descer para Paraty Acabando de subir Cunha aqui, né? Pensa no lugar frio A temperatura na Dutra hoje estava 37 Aqui estão os 18 Aqui estão os 18 E frio O sol também está se escondendo já Olha o frio que está Daqui a pouco já começa a descer Ó E aqui começa os bloquetes Desceu uma vez aqui de bike estava a terra E outra vez já estava o bloquetes colocando Faz muitos anos Olha que nebrina Tomar, né? Logo ali embaixo fica a Paraty Não, mas está uma beleza Não, mas está uma beleza Saímos de Paraty Estamos indo em direção a Ubatuba Já escureceu Nem sei se vai achar lugar para acampar Se vai em chalé Porque a gente não tem endereço fixo Mas como passeamos muito hoje daí Traz outros Sete e meia da noite A gente está na estrada ainda Acampar que jeito? Que não tem prática nenhuma Se enxergar então está morto Bom, vamos ver o que vai dar Últimas notícias da noite Chegamos na praia de Itamambuca Procuramos um camping Mas achamos uma pousadinha aqui ó Como já é oito horas da noite Tudo escuro Diz que o camping chega no final dessa rua Mesmo por isso a pousada Eu não ia ficar na pousada Fizemos já uma melda de dentro Eu que arrumei o lugar Eu que arrumei o lugar